Entrada do Presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff, acompanhado do Ministro de Estado das Cidades, Gilberto Kassab, e do Ministro Haroldo Cedras, Presidente do Tribunal de Contas da União. Convidamos para que também componham o palco os senhores. Nelson Luiz Baeta Neves Filho, Secretário de Habitação do Estado de São Paulo, representando neste ato o Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ministro Sidney Sanches, Presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Ciesp e da Fiesp. Clodoaldo Pelicione, Secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo. José Carlos Oliveira Lima, Vice-Presidente da Fiesp e Presidente do Conselho Superior da Indústria da Fiesp. Carlos Eduardo Auricchio, Diretor do Departamento da Indústria da Construção da Fiesp. Convidamos a todos para juntos e em pé cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. A Fiesp e Presidente do Ciesp 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 Ouviram do Ipiranga as margens placidais De um povo heróico, grado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o interior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em seu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, é dola praça, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu risone límpido A imagem do Cruzeiro resplandece Gigante pela prova da pureza Estrelas, sol de mar e tudo como o roço E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre as minhas no Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, as mães gentil Pátria amada Brasil Tchau, 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 tchau Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus nos sonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos vozes, tem mais vida Nossa vida, tudo que eu sei, o mais amores Ó pátria amada Ó pátria amada, então a casa salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábano que ostenta ser estrelado E digam verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a risa da justiça clava forte Verás um filho que não foge a luta E tem ninguém que te adora Pátria amada Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Ó pátria amada Os filhos desse sol, as mães gentil Pátria amada Brasil Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do deputado estadual Itamar Borges Do prefeito de Atibaia, Saulo Pedroso de Souza Do secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Representando o governador Rui Costa, o senhor Carlos Martins José Romeu Ferraz Neto, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas No Estado de São Paulo, Sinduscom São Paulo Cláudio Bernardes, presidente do Secov São Paulo Juan Quiroz, vice-presidente da Fiesp E presidente da Agência de Promoção de Investimentos e Competitividade, Invest SP Denis Pérez Martins, presidente do Cianfesp Para as boas-vindas a todos Ouviremos o diretor titular do Departamento da Indústria da Construção da Fiesp Carlos Eduardo Auríquio Gostaria de cumprimentar O excelentíssimo senhor Gilberto Kassab, ministro das Cidades O excelentíssimo ministro Haroldo Cedras, presidente do Tribunal de Contas da União O ilustríssimo senhor, presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Skaff O excelentíssimo senhor Nelson Luiz Baeta Neves Filho, secretário de Estado de Habitação de São Paulo Nesse ato representando o governador Geraldo Alckmin O ilustríssimo senhor e meu mestre presidente do Conselho Superior da Indústria da Construção José Carlos de Oliveira Lima Gostaria de cumprimentar as demais autoridades Os companheiros das entidades da cadeia produtiva da construção aqui presente Demais companheiros da Fiesp e do Ciesp Queria cumprimentar minha esposa, Liane, minhas senhoras e meus senhores Desejo a todos um ótimo dia e sejam muito bem-vindos É com imensa satisfação que damos abertura a mais uma edição do Constru Business Evento que já atinge 18 anos de análises, de diagnósticos, de propostas contributivas Para um setor de construção mais competitivo e ajustado Para oferecer as melhores práticas às demandas do país Nessa trajetória na qual o Constru Business se consagrou Como uma importante referência para a indústria da construção brasileira A conquista do sucesso foi lograda, indubitavelmente Porque foi capaz de oferecer uma visão ampla de cadeia produtiva Expondo a sua diversidade e as amplas possibilidades que oferece No esforço, repito, contributivo de toda a indústria Para fazer o nosso país crescer E assim é, porque hoje essa indústria representa mais de 9% do PIB nacional E 13% da força de trabalho no país Um portentoso acúmulo de capacidade motora e indutora de crescimento Essa imensa força da indústria da construção Cotejada e considerada nos exemplos particulares da história brasileira E também de muitos outros países Já comprovaram que o investimento consistente em obras de desenvolvimento urbano E de infraestrutura tem notável papel indutor do crescimento Podendo vir gerar benefícios E em larga escala para toda a economia Não foi diferente no ciclo de obras mais recente Que possibilitou um crescimento importante para a indústria da construção E não será diferente em um novo ciclo que almejamos abrir Hoje, porém, o empresário sabe Ao empreender suas atividades no dia a dia Que suas iniciativas estarão inseridas Num cenário de dificuldades muito maiores Para manter o mesmo ritmo de produção Por uma série de razões Que vem minando o presente E ameaçando o futuro promissor Com a mesma dinâmica e conjunção de fatores adversos Presentes na realidade de alguns anos atrás Infelizmente Para refrear esse cenário de dificuldades Mais do que nunca é necessário que faça Primeiramente Uma união de esforços Em torno de uma agenda comum de trabalho Materializando um norte Um rumo a seguir Depois Com planos estabelecidos e harmonizados Há que se dar continuidade aos investimentos Em obras de toda a natureza no país Porque essa é a diferença visível e objetiva Que garantirá a manutenção das conquistas Sociais e econômicas Tão caras e necessárias A vida de uma sociedade que almeja ter Sobretudo Qualidade de vida Diante dos desafios para retomar o crescimento E conscientes do papel de protagonismo da construção Para lançar as bases do desenvolvimento sustentado É com imensa satisfação Que o DECONSIC Departamento da Indústria da Construção da Fiesp Apresenta a 11ª edição do ConstruBusiness Cujo lema é Antecipando o futuro Esse lema é uma síntese do que buscamos Articular setor privado Governo e sociedade Em torno de ações que gerem resultados Para um setor mais competitivo Não podemos esperar Para alcançar um nível de infraestrutura Compatível com os desejos de crescimento do país Esse futuro Tem que ser construído Imediatamente Assim Ao reunirmos aqui Nessa 11ª edição do ConstruBusiness Mais de 100 entidades parceiras Das diversas etapas da cadeia produtiva Organizamos numa série de grupos de trabalho Projetos e estudos E aprofundamos nossas análises Nas áreas mais sensíveis ao setor Partindo das propostas apresentadas No programa Compete Brasil da Fiesp Lançado em 2012 Aqui no ConstruBusiness Cada um de vocês Poderá conferir o estudo dessa soma de esforços Ao receberem o estudo técnico Que será entregue ao final deste evento Com visão de futuro Mas sem esquecer do que já conquistamos O material traz um diagnóstico econômico atualizado Destacando as necessidades de investimento Em desenvolvimento urbano E em infraestrutura econômica Até 2022 Até lá Serão 4 trilhões e meio de reais Uma média de 560 bilhões por ano Investimento para alcançar os níveis Necessários De transporte e logística Saneamento Mobilidade urbana Telecomunicações Energia E a tão esperada Redução do déficit habitacional Para alcançar esse volume de obras Serão 8 anos de muito trabalho pela frente Que precisam contar com ações urgentes Algumas delas Já muito discutidas em edições anteriores Do ConstruBusiness Mas ainda não realizadas O estudo feito Traz uma agenda de trabalho Com 30 ações Em diversas frentes Entre elas Mão de obra Gestão Tributação Segurança jurídica E burocracia Posso afirmar Que tivemos o privilégio De reunir uma massa crítica Ímpar Que certamente se reflete Na qualidade dos estudos Que será apresentado hoje Deixo o meu agradecimento Aos participantes dos grupos Em especial Aos coordenadores Que vem conduzindo Brilhantemente Os debates E os projetos Do departamento Da mesma forma Não posso deixar de agradecer A colaboração Das demais áreas da Fiesp Cujas análises e comentários Sobre o estudo Contribuíram muito Durante a sua produção Posso assegurar também Que o DECONSIC Se empenhará ao máximo Para apresentar E discutir A realização De cada proposta Junto aos governos Federal Estadual E municipal Com as diversas pastas Aqui representadas Temos a certeza De que o setor privado Com sua experiência No canteiro Na fábrica Com sua visão estratégica De futuro É parceiro essencial Para o desenvolvimento Do país E prova disso É o papel da Fiesp Na sensibilização Tanto do governo Quanto da sociedade Em questões relevantes Como a grave situação Hídrica e energética No Brasil E em especial Aqui no estado de São Paulo Acreditamos Que as soluções Para antecipar o futuro Também estão Nas mãos Da visão inovadora Dos pequenos Médios E grandes empresários Brasileiros No ano passado Participamos Do concurso Acelere Startup Do comitê De jovens empreendedores Aqui da Fiesp Inaugurando A categoria Construção Temos hoje A presença Do vencedor Dessa categoria O empreendedor Carlos Evangelista Que apresentou Um projeto De uso de energia solar No canteiro de obras Eventos como esse Devem ser cada vez Mais fomentados E valorizados Visto que o espírito Empreendedor É capaz De impulsionar A produtividade E gerar resultados Extremamente positivos Finalizando Sabemos Que o que move O nosso setor É obra rodando É com esse pensamento Que o Deconcic Continuará trabalhando Em soluções Que garantam Um bom fluxo De obras No Brasil Porém Com planejamento Previsibilidade Cumprimento De prazos Custos controlados Investindo em pessoas E respeitando O meio ambiente Vamos todos juntos Antecipar esse futuro Muito obrigado Nós gostaríamos de registrar E agradecer a presença Do senhor José Roberto Bernasconi Presidente do Sinaenco Vicente Abate Presidente da ABFER Francisco Vasconcelos Neto Vice-presidente Desenvolvimento Do Sindus Com São Paulo Ricardo Iasbeck Vice-presidente De assuntos Legislativos E urbanismo Metropolitano Do Secov São Paulo E conselheiro Do CONSIC Marcos Otávio Bezerra Prats Diretor do Departamento Das Indústrias Intensivas Em Mão de Obra E Recursos Naturais Do MIDIC Luiz Alberto Nozaki Sugahara Coordenador-Geral Do Programa De Aceleração Do Crescimento Da Caixa Econômica Federal Maria Luíza Campos Machado Leal Diretora Da Agência Brasileira De Desenvolvimento Industrial ABTI Maurício Muniz Barreto de Carvalho Secretário Do Programa De Aceleração Do Crescimento Do Ministério Do Planejamento Orçamento E Gestão Sejam todos Muito bem-vindos Ouviremos O vice-presidente Da Fiesp E presidente Do Conselho Superior da Indústria Da Construção Da Fiesp José Carlos De Oliveira Lima Amigo Paulo Skaff A quem eu admiro muito Pelo trabalho A frente da Fiesp Um executivo Que trabalha Dioturnamente De segunda a segunda Em defesa Em defesa Não só Da indústria Do Brasil Como do Próprio brasileiro Ministro da Cidade Gilberto Kassab Um ex-prefeito Um prefeito Exemplar Contamos com o seu trabalho Com o mesmo trabalho Que o senhor fez No estado Na cidade de São Paulo Junto ao Ministério Das Cidades Ministro Tribunal de Contas Da União Haroldo Cedras Com prazer Muito grande Conhecê-lo pessoalmente Já vi que nós Vamos nos dar Muito bem Ministro Sidney Sances Meu professor Sempre uma honra Trabalhar Ao seu lado Secretário Secretário da Habitação Do Estado De São Paulo Nelson Luiz Baeta Obrigado Pela sua presença Tem muito trabalho Para o secretário Aqui Minha Casa São Paulo Em parceria Com o Governo Federal Cordoaldo Pelissiani Secretário De Transporte Metropolitano Deputados Federais Presentes Deputados Estaduais Demais Autoridades Presentes Companheiros Principalmente Eu queria Destacar O Caco Que o Caco Sabe o melhor Que encomenda Eu Eu precisava De alguém Que continuasse O trabalho Que eu vinha fazendo Com a ajuda Do Paulo Skaff Ele está fazendo O melhor E com toda Essa jovialidade Estou muito satisfeito Um Salva de palmas Ao Ao Caco Companheira Maria Luisa Salomé Jovem Diretora Titular Adjunta Minha companheira De Faculdade De Engenharia Renato Justi Outro diretor Incansável Também Robusti Robusti Sempre presente Rocito Mais do que nunca Incansável O Luiz Olário Também Mário Willian Está aqui do lado Não é Mário Cadê o Mário Foi embora Cristiano Goldstein Newton José Soares Cavalieri José Romeo Ferraz Novo presidente Do Sindus Con Que já estamos contando Com o seu trabalho Aqui dentro da casa Companheiros Conselheiros Do Consic Diretores Do De Consic Presidentes De entidades Da cadeia produtiva Da construção Presidente Representando Os trabalhadores Que é com ele Também que nós Fazemos esses trabalhos Do Consul Business É com a liderança Dos trabalhadores Diretores da casa Jornalistas O Caco Falou Minha senhora Senhoras Minha Minha chefe Magda Onde eu Saúdo Todas as senhoras Presentes Amigos Eu gostaria De Que vocês me ajudassem Robusti Rocito Todos vocês Sei que a maioria De vocês Aqui presente Nos acompanha Em todos os Constru Business São testemunhas Responsáveis Pelo seu sucesso Ao longo De tantos anos Vamos fazer juntos Uma pequena Retrospectiva O primeiro Constru Business Foi um marco Histórico Inédito Fizemos Uma grande Radiografia Do setor Conseguimos A união Das entidades Com a implantação Veja bem Com a implantação Da cadeia Produtiva Da construção A indústria Da construção Passou a ter Duas fases Uma antes Do constru Business E outra Depois Do constru Business Sérgio Vieira Você está por aqui Onde você está Sérgio Vieira Vice-presidente Do secove Esse homem Como todos Os demais Companheiros Ele disse assim Eu vim aqui Para fazer um ventinho Acabei causando Uma tempestade Obrigado Sérgio Vieira O segundo Constru Business Em diante O governo Reconheceu Nossos indicadores Como dados Oficiais Do setor Com foco Em habitação E infraestrutura É bom vocês lerem O que está lá Porque o que eu falo Não é o que está lá não Atenção Olho de mim Quer dizer Ouvido de mim E presta atenção lá É importante lembrar Que o sexto Constru Business Em 2005 O evento Contou com a presença Do presidente Lula Entre os ministros Que foram vários Ministros Que também estiveram cá O ex-vice-presidente Desta casa Ministro Furlan O setor Ficou mais forte Começamos O processo De desoneração Da carga Tributária De produtos Para a cesta Básica Da construção De interesse Social Editamos Dentro da Gabinete Do Paulo Skaff Ele não Ele se lembra E não esquece Desse dia Eu, você Ministro Graziano A medida Provisória Do bem Certo Paulo No seu Gabinete Que era No sexto Andar E tivemos A desoneração Iniciou-se A desoneração De 37 Produtos Da cesta Básica Da construção O foco Aí Que nós Apresentamos Nesse Consum Business Ao então Presidente Lula Foram Três sistemas Construtivos Um De bloco De concreto Outro De cerâmica E outro De aço Até o Lula Me perguntou Se der um tiro Aí O que acontece Para no bloco A bala Mantendo Um permanente Diálogo Com o governo Federal E os governos Estaduais Em 2006 Lançamos A proposta Da UNC União Nacional Da construção Para o Presidente Lula E todos Os seus Ministros Com a presença De 300 Empresários Muitos Que estavam lá Estão aqui Hoje Demos assim Uma grande Contribuição Para o PAC Daí Continuou E nasceu O PAC Programa De aceleração Do crescimento Está ali FGV Fez esse trabalho Aliás Tem um Tem um Tem um Representante Da LGV Aqui Fernando Fica de pé Por favor Fernando Fernando Foi o Grande mentor Aí O Grande Contratado Que fez O trabalho Do PAC Conosco Parabéns A você Palmas Ao Fernando O Sétimo Constru Business Em 2008 Em plena Crise Internacional Conseguimos Medidas Que nos Proporcionaram Um ambiente Seguro e contínuo decrescimento, impulsionados pela desonderação do IPI, taxas cartoriais, redução do risco de financiamento, implantação do programa Minha Casa Minha Vida, que é um excelente termômetro, ou digo até que é o melhor termômetro para geração de emprego, porque gera emprego imediatamente, no dia seguinte, diminuindo assim os efeitos da crise dos nossos negócios e no Brasil. A partir de 2009, o país iniciou um processo de desenvolvimento. Fizemos o ConstruBusiness Brasil 2022, lá começamos. Como sendo um projeto de Estado, não de governo, que era planejar, que é planejar, construir e crescer. Esse plano de Estado, para continuar o crescimento econômico e social, com forte internacionalização. Não esqueçam disso, não esqueçam disso, forte internacionalização, gerando grandes investimentos no Brasil. E estivemos na Itália, nos Estados Unidos, na Turquia, em Angola, na França, em Paris, na Batemar, em Paris. Lá estiveram, Paulo Schaaf estava comandando essa missão, estivemos lá com 200 empresários, a ministra Miriam Belchior, secretário Inês Magalhães e outros representantes do governo. Tinha tanto francês que queriam nos ouvir, que foi obrigado a trancar a porta, porque lá na França mais que 300, cabia 300 pessoas sentadas e não pôde entrar mais ninguém, ficou mais 300 lá fora, ouvindo o que a gente falava. Mostrando as grandes oportunidades de negócio no Brasil. Então, lá fora nós estávamos mostrando as grandes oportunidades de negócio, a segurança que o Brasil estava oferecendo. Hoje, novamente, estamos atravessando uma forte crise, desta vez interna. Temos diversos entraves, e vejam vocês, não vou dizer todos, mas leiam todos, por favor. Temos diversos entraves, crise política, aumento de impostos, juros e infração, entre outros. É o que está acontecendo. Aliás, Robusti, Rocito e outros diretores, Renato, me ajudaram a fazer essa lista aí, que eles estão sentindo na pele. Diante desse cenário de adversidades, e com a necessidade de continuar crescendo e de crescer, que o Brasil precisa crescer, a classe C, ela cresceu de uma maneira incrível. Houve uma diminuição muito grande da pobreza, ou seja, a erradicação da pobreza, crescimento da classe C, todos sabem disso. Eu gostaria e quero conclamar a todos vocês, inclusive o governo, para continuarmos com essa luta, e acreditar que, como já estamos acostumados, vamos superar todas as dificuldades, e a nossa cadeia produtiva é a solução para a das crises, pois contribui fortemente para o crescimento econômico e social do Brasil. Muito obrigado. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Fernando Valverde, presidente da ANEPAC, Walter Kover, presidente da Abramati, Emanuel Canoza Miguez, presidente do SINVEP. Ouviremos a seguir Nelson Luiz Baeta Neves Filho, secretário de Habitação do Estado de São Paulo, representando neste ato o governador Geraldo Alckmin. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar saudando o ministro Gilberto Kassab, em nome de quem quero cumprimentar todas as demais autoridades aqui presentes neste evento. Saudar também o presidente da Fiesp, doutor Paulo Skaff, também em nome de quem quero saudar todas as entidades aqui presentes, líderes empresariais, associações de classe. Feito a essas saudações, dizer rápidas palavras da minha satisfação. A minha satisfação de estar aqui, neste evento, deste importante evento da 11ª edição do Congresso Brasileiro da Construção, o ConstruBusiness, representando neste ato nosso senhor governador, doutor Geraldo Alckmin. Neste importante evento, temos aqui a oportunidade do diálogo entre a iniciativa privada e o governo, que nos apresenta novidades e tendências para o setor, principalmente na área do desenvolvimento urbano. A nossa Secretaria da Habitação, que registrou a marca de mais de 500 mil unidades entregues e hoje viabiliza cerca de 62 mil unidades em todo o Estado, em parcerias com o setor privado, governo federal e governos municipais. A Secretaria da Habitação conta com cerca de 2 milhões de pessoas das suas moradias já entregues. Nesse sentido, discutir o desenvolvimento urbano é para nós de suma importância. Esperamos aqui poder contribuir com nossa experiência e aprender muito com todos os senhores presentes. Desejo a todos um ótimo Congresso e eu muito obrigado. Bom dia a todos. Senhoras e senhores, realmente quero agradecer o honroso convite que nos foi encaminhado pelo presidente Paulo Skaff. E em seu nome quero rapidamente cumprimentar a todos os apresentantes do setor da construção, aqui reunidos mais uma vez nesse foro que considero mais do que importante para as discussões dos problemas brasileiros. Quero também cumprimentar o eminente ministro Gilberto Kassab e em seu nome cumprimentar a todas as autoridades federais presentes e também estendendo esse meu cumprimentos e também não deixar de cumprimentar o nosso professor Sidney Sanches pelo respeito que nutro por sua excelência e pelo seu trabalho na área jurídica que é uma referência para nós brasileiros. Quero rapidamente dizer, já que não estava escalado para me manifestar nesse momento, quando terei logo após uma oportunidade de discutir problemas de interesse deste setor, trago não só em minha consciência, mas em meu coração um enorme agradecimento pelo que pude aprender aqui como membro do Conselho Superior de Exportações desta Casa por mais de dois anos e sei o quanto isso tem sido útil não só em minha vida pública, mas também em minha vida pessoal. Sei dos valores que temos aqui neste auditório, das responsabilidades de todos em relação à necessidade que temos de ver uma ampliação, não só da transparência em todos os setores da vida nacional, mas acima de tudo a preocupação que temos em ampliar esse diálogo público cada vez mais importante e o TCU começou isso na década passada e continua promovendo esses diálogos públicos em vários níveis e hoje, como representante da nossa corte, da nossa casa, tenho a satisfação enorme de poder ouvi-los e também daqui levar sugestões e críticas para que possamos melhorar as atividades de controle no Brasil, porque Montesquieu já disse lá atrás que não existe democracia sem controle. Então, eu queria, meu caro presidente, dizer à vossa excelência que o TCU está trabalhando, ampliando a sua universidade corporativa, avançando nos seus métodos de trabalho em relação às formas de auditorias que fazíamos no passado, como auditoria de legalidade, de conformidade, de desempenho, agora ingressando na fase das auditorias financeiras e já começando este ano através de laboratórios de inovação a fazer os seus primeiros trabalhos, incorporando novas tecnologias na área da tecnologia da informação, para que possamos avançar para as auditorias preditivas, as auditorias contínuas e talvez as auditorias prescritivas em futuro breve. Isso com a perspectiva de ajudar a vida nacional, porque eu tenho certeza que todos que estão nesse auditório têm em mente essa capacidade extraordinária de gerar empregos e nada mais importante do que gerar empregos e nada mais importante para a geração de empregos do que o desmonte da enorme e triste burocracia brasileira que, de certo modo, entrava na nossa economia. Eu, em andanças recentes que fiz lá fora, estive com o professor Alexandre Schenkman, da Universidade de Colúmbia, esse brasileiro que nos honra a todos, quando ele foi enfático para a delegação do Tribunal de Contas em dizer que o Brasil precisa se unir para avançar na área da infraestrutura, para fazer com que esse país possa oferecer melhores serviços aos seus cidadãos e, acima de tudo, não pensar apenas na parte física das construções, e sim no melhor planejamento, em melhores projetos básicos e projetos executivos para que os problemas conhecidos hoje não se repitam no futuro. Não vou me alongar, porque sei que vou ter a oportunidade em breve de voltar a esses temas, mas quero aqui efusivamente, em nome do Tribunal de Contas da União, dizer do valor que damos a esse encontro com os senhores, esse é, de fato, um diálogo público produtivo, e eu tenho certeza que, ao final do dia de hoje, daqui sairei cheio de ideias novas para que eu possa fazer valer na nossa corte os interesses maiores do povo brasileiro. Então, quero, portanto, agradecer a vossas excelências e dizer que lá estaremos vigilantes ao desenvolvimento e aplicação dos recursos públicos, como é de nossa competência institucional e constitucional intransferível, para que, cada dia a mais, possamos olhar nos olhos dos cidadãos brasileiros. Muitíssimo obrigado, um bom dia, muito sucesso nesse evento. Obrigado. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Lucínio Santos, presidente da AFEAL, Passo Toledo Pinheiro, presidente do CIN de Pedras, Carlos Alberto Cordeiro, presidente do CIN de Céu, Roberto Petrini, presidente executivo do CINAPROCIN, CINPROCIN. Com a palavra, o ministro de Estado das Cidades, Gilberto Kassab. Bom dia a todas, bom dia a todos. Saudar, inicialmente, nosso presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Skaff. Na sua pessoa, todos os diretores, colaboradores das entidades. Saudar aqui o ministro Haroldo Cedras, presidente do Tribunal de Contas da União, que, com sua presença, dá uma dimensão toda especial a este evento, em especial num momento em que, cada vez mais, precisamos ser eficiência nas ações do poder público, nas parcerias, transparência. E o ministro, aqui, neste evento, pode nos ensinar muito. Saudar o nosso sempre ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Fiesp, ministro Sidney Sanches. Saudar aqui, meu amigo Nelson Baeta Neves Filho, secretário de Estado de Habitação, nesse ato, representando o governador Geraldo Alckmin. Saudar o presidente do Conselho Superior da Indústria da Construção da Fiesp, José Carlos de Oliveira Lima. Secretário de Transportes do Estado, também meu amigo Clodoaldo Pelicchioni. Cumprimentar o diretor titular do Departamento da Indústria da Construção da Fiesp, Carlos Eduardo Auríquio. Cumprimentar todas as entidades aqui presentes, dezenas de entidades muito representativas, parceiras do desenvolvimento do país, do nosso Estado. E faço cumprimento a todas as entidades e a todos os dirigentes, cumprimentando também amigo Zé Romeu Ferraz Neto, presidente do Sinduscom. Mais essa edição do ConstruBusiness, é uma oportunidade de, não apenas ratificarmos todos nós, a importância da indústria da construção civil, nas nossas cidades, no nosso país. Falar em cidades, cumprimento aqui o prefeito Saulo de Atibaia, cumprimento também o deputado Itamar Borges, deputado estadual. Mas, além da oportunidade de ratificarmos todos nós, a nossa convicção do quanto tem sido importante uma indústria da construção moderna, rápida, eficiente, que se espalha por todo o mundo, uma indústria da construção que está presente em cada ponto das nossas cidades, do nosso país, uma indústria da construção que promove o desenvolvimento, gera empregos, uma indústria da construção que é exemplar. Mas, além de focarmos nesse momento, nessa edição, todas as condições da nossa indústria, todas as suas necessidades de aperfeiçoamento, reconhecer a importância das parcerias com o que há de mais avançado em tecnologia, no Brasil, no mundo, reconhecer a importância das parcerias com o poder público, hoje, Paulo Skaff, nessa edição, é importante também aqui se debater a importância da parceria da indústria da construção com o poder público, no sentido de a indústria mostrar a sua importância, mostrar o quanto ela precisa retomar o seu crescimento, o quanto é importante, através dessa indústria, nós criarmos um caminho para retomar os índices de desenvolvimento e de crescimento do país. Todos nós sabemos que a nossa economia ela precisa e passa por aperfeiçoamento, correções, em alguns aspectos muito, muito duras, essas correções. E aqui cabe, com a maturidade, com a seriedade de todos os presentes, saber encontrar no diálogo, e eu estava dizendo agora há pouco, numa reunião importante no gabinete do Paulo Skaff, informal, mas muito importante, que nós temos que ter consciência, seja aqueles que conduzem a nossa política econômica e precisam ter a nossa confiança para que possa atingir seus objetivos, mas também temos que ter diálogo para que todos possam conhecer os seus limites. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar não apenas porque precisamos de mais empregos. Nós não podemos parar porque nós sabemos o quanto é penoso depois retomarmos o crescimento, o movimento, a geração das empresas. Vamos citar aqui um único programa porque talvez seja o mais emblemático em termos de peso na mudança do país nos últimos anos. O programa Minha Casa Minha Vida, lembrado aqui no gabinete do Paulo Skaff agora há pouco. Um programa como esse que é baseado na credibilidade do governo em relação a pagamentos, em relação a cronograma e em relação à eficiência do setor privado em relação à entrega do produto. Programa que se aproxima a data de se iniciar a sua terceira fase. É evidente que se não houver um diálogo para que se defina os limites de ambos os lados, iniciativa privada, indústria da construção, governo, nós podemos não ter a mesma eficiência. E é um programa que não pode parar, que precisa continuar com a mesma eficiência e é por isso que vai continuar. Vamos lembrar aqui as manifestações do ano passado no campo da mobilidade. As insatisfações exteriorizadas por brasileiros de todos os cantos do país querendo mais qualidade, querendo serviços mais baratos e, portanto, todos nós conscientes de que os programas de mobilidade, de transportes, eles só aconteciam o mais rápido possível. Quantas cidades no mundo não têm uma malha metroviária há décadas ou até séculos? portanto, nós não podemos mais esperar. Então, querido Paulo Skaff, aqui hoje, além de termos a oportunidade de promover as discussões no campo técnico, no campo da tecnologia, no campo da eficiência, nós temos a oportunidade de levar também a voz ponderada daqueles que querem a retomada do desenvolvimento, a voz ponderada daqueles que querem o diálogo e, com a sua participação nesse diálogo, vão saber ser ouvidos para mostrar quais são os seus limites e também a oportunidade de discutir eficiência, transparência, parcerias com a presença do ministro Haroldo Cedras, que preside o Tribunal de Contas da União, órgão de fiscalização máxima do país, que nos permite ter balizamentos em relação às ações do poder privado com o poder público. A minha presença aqui hoje é no sentido, portanto, de incentivar a todos para que possamos continuar sonhando com o Brasil maior, incentivar a todos para que possam contribuir com o seu trabalho, com as suas empresas, não apenas isoladamente, mas em parceria com o poder público. No nosso ministério está sendo estruturado uma série de parcerias no campo das PPPs, nos campos de investimentos com o Fundo Garantidor Público, para que haja tranquilidade para o investidor e tenho certeza absoluta que isso pode ser estendido para os governos dos principais estados do país e, dessa maneira, retomarmos índices de desenvolvimento que tínhamos há pouco tempo e que eram a razão principal da confiança do nosso país que queremos manter. Não apenas entre nós, brasileiros, mas daqueles que estão lá fora, que precisam confiar no nosso país para realizar aqui os seus investimentos isoladamente ou em parceria com o capital nosso privado ou capital nosso público. A todos vocês, portanto, parabéns pela participação, parabéns, Paulo Skaff, parabéns aos organizadores. Senhoras e senhores, ouviremos o presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff. Muito obrigado, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Queria agradecer demais a presença de todos, companheiros que aqui estão, que estão nesse auditório, no auditório anexo, que está bastante cheio também, todos que estão nos acompanhando pela internet, todas as lideranças dessa cadeia importantíssima, cadeia da construção. Esses temas importantíssimos são debatidos aqui ligados a saneamento, a energia, ligados à habitação, à infraestrutura em geral, enfim, que faz muita diferença não só ao Estado de São Paulo, mas a todo o Brasil. Um agradecimento muito forte ao nosso ministro das cidades, o amigo Gilberto Kassar. Gilberto, se você me permite, você sabe que esse é um ministério de uma importância tremenda e no momento como esse é fundamental contar com o Ministério das Cidades. E quando você foi escolhido como ministro, isso nos deu uma satisfação, porque você é uma pessoa muito preparada, você é inteligente, você é preparado, você tem visão, você tem a sensibilidade política, tem o conhecimento técnico, houve com facilidade assimila, enfim, aquilo que ainda não conhece e com isso, sem dúvida nenhuma, nós temos um grande ministro das cidades, o que para nós é bastante importante. Por isso que é importante esse entrosamento, esse trabalho que nós vamos fazer em conjunto, é importante tê-lo com um perfil que é seu, bastante particular, como ministro das cidades do Brasil. Queria agradecer demais também ao nosso presidente do TCU, o presidente Haroldo Cedras, ele estava em Viena, no compromisso na ONU, e chegou de viagem hoje de manhã, veio direto do aeroporto para cá. Então, agradecimento especial, o papel do TCU em todas essas questões é fundamental. O TCU faz a diferença em muitos momentos, de um lado, nos controles, na moralização, na exigência que as coisas aconteçam de forma correta e, por outro lado, tendo que ter a agilidade para que as coisas caminhem na velocidade que o Brasil necessita. Então, seja bem-vindo, ministro e presidente Haroldo Cedras, a São Paulo e a nossa Fiesp, ao nosso evento aqui. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença e pelo sacrifício que fez de vir aqui direto do exterior para o nosso evento. queria dizer também que recebi, estava confirmada a presença do nosso vice-presidente Michel Temer, recebi um telefonema dele na sexta-feira, se desculpando que hoje, às nove horas, terá retomada de umas reuniões de articulação em Brasília e que ele, que sempre propôs isso, não poderia faltar na reunião de hoje, às nove horas, em Brasília. Por essa razão que não está entre nós. agradecer também ao secretário Baeta, ao secretário Pelicione, muito obrigado pela presença de vocês, nosso ministro C.D. Sanches, meus companheiros, Zé Carlos, Caco e todos os companheiros aqui que fazem parte desse dia a dia da cadeia da construção civil, que fazem parte do TECONCI, que fazem parte do nosso Conselho Superior da Construção, entidades, lideranças que realmente fazem o dia a dia desta, desse importantíssimo setor para o Brasil. Itamar Bois, em seu nome, cumprimento aos parlamentares, em nome do prefeito da Tibaia, aos prefeitos aqui presentes, enfim, meus companheiros, presidentes de sindicatos, empresários, diretores do Siesp, da Fiesp, acadêmicos, engenheiros, membros da cadeia produtiva e a todos que estão aqui, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Eu quero dizer a vocês que o momento que o país passa é um momento bastante delicado. e tenho pensado todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, aos sábados, aos domingos, o que fazer? Como melhor ajudar o Brasil num momento de tantas dificuldades? Nós não estamos aqui abrindo um evento como esse para termos, vamos dizer, qualquer espírito pessimista, não é isso. apenas nós temos que ser realistas que estamos no ano, o ano de 2015, um ano que não se prevê crescimento econômico, pelo contrário, um crescimento negativo. Se tem uma ameaça do desemprego, dificuldades de abastecimento de energia, de água, crise política e tudo isso somado, todos nós assistimos também um grande fomentador de investimentos, como o caso da Petrobras, essa fase que está passando bastante complicada, não só pelos problemas ligados à corrupção, mas também pelo próprio preço do petróleo que vem a somar mais ainda. Enfim, uma série de questões que não poderíamos detalhar aqui, que são negativas e todas quase que simultâneas e com isso nos dá uma grande preocupação. o que fazer pelo Brasil. E o que nós podemos fazer é isso que nós estamos fazendo. Hoje, a cadeia da construção dá um exemplo com mais esse ConstruBusiness. Todos os atores aqui unidos para debater de forma criativa de como encontrar caminhos em meio à dificuldade, de como enfrentarmos esses programas. Minha Casa, Minha Vida é um programa fantástico, mas precisa ser renovado, reavaliado. Enfim, então é fundamental que a gente tenha esse debate, que todos nós estejamos muito unidos e que todos nós possamos trabalhar linkados com os diversos ministérios para que realmente as coisas possam acontecer em meio às dificuldades. Que a gente possa encontrar os caminhos que possam levar, vamos dizer, a soluções, a conquistas, a emprego, a desenvolvimento e a oportunidades em meio a tantas dificuldades. E é por essa razão que esse evento em boa hora é muito importante. Temos feito isso, estamos aí realizando hoje na construção civil, temos feito para o agronegócio, temos feito para a indústria de defesa, temos feito para a indústria testa, temos feito para a indústria de calçados, temos feito para todas as cadeias, nos organizando e linkando e trazendo formas e se trabalhar para que paralelamente às dificuldades o Brasil não pare. Combinei com o ministro Kassab, ele já determinou uma pessoa que será o coordenador, uma pessoa do seu ministério, da sua confiança, ligar diretamente com ele, que vai coordenar essa ligação que já fizemos com o nosso departamento de Consic, de forma a termos essa integração com o Ministério de Minas e Energia de uma forma ágil, buscando soluções. da mesma forma, propus ao presidente do TCU termos alguém do TCU ligado diretamente também à nossa área da construção e também a outras áreas que a gente possa ter também essa parceria no sentido de dar colaboração, ideias, sugestões. Enfim, são verdadeiras agendas de trabalho. É a forma que nós encontramos para ajudarmos o país nesse momento. Vamos fazer o mesmo em outros setores e outros ministérios. Nos últimos 30 dias, aqui estiveram 10, 12 ministros de várias pastas. Daqui a pouco vamos receber o ministro de Minas e Energia. E assim, nas próximas semanas também. Em todos os casos, nós estamos tendo esse link, essa agenda de trabalho para tentarmos ajudar que as coisas aconteçam em meio às dificuldades. Paralelamente a isso, é muito clara a nossa posição que não aceitamos em hipótese nenhuma que as empresas brasileiras sejam mais oneradas, mais oneradas que já são. Que a sociedade brasileira seja mais onerada, pesada, com mais impostos do que já é. Nesse sentido, nós estamos de acordo com o ajuste fiscal, mas que se faça o ajuste cortando despesas e não aumentando receitas e impostos através de aumento de impostos. Afinal de contas, o Brasil recolhe, o Brasil recolhe, os governos brasileiros recolhem 1 trilhão e 800 bilhões de reais de impostos. 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Não me parece que a solução para os problemas seja aumentar impostos. Porque se aumentar impostos resolvessem os problemas, nos últimos 20 anos, nós tínhamos uns 25% do PIB de impostos, hoje temos 36 e continuamos com o problema. Se com 1 trilhão e 800 não resolve, não será com 1 trilhão e 830, 840, 850. O que nós precisamos é gestão pública, o que nós precisamos é eficiência, o que nós precisamos é seriedade, o que nós precisamos é que realmente se emagreça o desperdício e as despesas de todos os governos. Na realidade, é isso que nós vamos defender. nós, sem dúvida nenhuma, esta MP 6669, que já foi transformada em projeto de lei, as casas legislativas não aceitaram a MP por entenderem que não havia emergência, como não há realmente, nós defendemos essa tese e não há emergência para aumentar imposto e esse projeto de lei vai ser um momento em que nós não estaremos em parceria com o governo. então nós vamos trabalhar de uma forma independente, mas de uma forma construtiva para o Brasil. Quer dizer, naquilo que nós pudermos trabalhar junto, junto com os ministérios, junto com os ministros, de forma construtiva, nós faremos, mas isso não tirará a nossa independência de lutarmos por aquilo que nós entendemos que seja o mais correto para o país. nós não estamos numa visão só, ministro Kassab, de olhar o interesse da empresa, nós estamos olhando o interesse do país e para o país não pode se matar a galinha dos ovos de ouro, não pode se matar as empregas, as empresas, os empregos, as empresas já estão fragilizadas, a indústria está fragilizada, então onerar mais ainda, por mais impostos em cima das pessoas, em cima das empresas, ou mais burocracia, ou mais dificuldades, isso não fará bem ao Brasil. Se fosse uma situação diferente, que houvesse uma situação de folga no meio empresarial, de fartura, de tranquilidade e que houvesse a necessidade de um sacrifício, bom, seria uma outra situação, pensando no interesse do Brasil, nós precisaríamos ser, vamos dizer, compreensíveis e colaborar com todas as possibilidades, dentro de todos os limites possíveis, mas não é essa a realidade. Esse grande patrimônio, que é o patrimônio do nosso país, que são as empresas brasileiras, as micro, as pequenas, as médias, as grandes, enfim, de todos os setores, estão feridas, estão machucadas, e elas precisam se fortalecer, se recuperar, e não será com mais impostos que nós iremos fazer o bem para o Brasil. por outro lado, temos que estimular o pequeno negócio, por isso, que é fundamental, e estamos defendendo fortemente o aumento da faixa do simples de 3,6 milhões para 7,2 milhões, estamos defendendo fortemente o micro, empreendedor individual, de sair de uma faixa de 60 mil reais para 120 mil reais, isso no sentido de ajudar e fortalecer essas micro, pequenas empresas, isso estamos fazendo junto com o ministro Afif, que tem feito um trabalho da mesma forma que me referia ao ministro Kassab, muito bom frente ao Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Então, nós temos que ter essa agenda positiva com os governos, seja governo federal, governo estadual, mas temos que ter a independência e teremos, como sempre tivemos, e a liberdade total para defendermos quando, no momento de alguma iniciativa, não for, na nossa visão, uma iniciativa que faça bem ao Brasil, como essas questões que nós teremos no Congresso Nacional nos próximos dias, semanas, que nós vamos realmente oferecer toda resistência e, repito, não que não haja sensibilidade da necessidade do ajuste fiscal, mas que o caminho que está sendo tomado é aquele mais cômodo, mais fácil e o de sempre que nos últimos anos tem sido tomado, que é penalizar aquele que já paga muito. O que nós esperamos como sociedade do governo e dos governos, seja governos municipais, estaduais, federal, são qualidade nos serviços públicos. Menos burocracia, simplificação, agilidade, qualidade na educação, na segurança, no transporte, ter água, ter energia, isso que nós esperamos. E não pagar mais por essa conta que já está bem paga. Então, nesse sentido, quero dizer que esse evento de hoje não é uma solenidade, o Zé Carlos, o Caco, vocês estão de parabéns aí pela e toda a equipe do DECONSIC, todos os companheiros que participam, lideranças de outras entidades, enfim, mas é uma reunião de trabalho. Nós temos que sair daqui realmente enxergando e tendo uma visão de novos caminhos. Temos que continuar o trabalho desse evento com essas reuniões com o Ministério da Cidade, com o Ministério de Minas e Energia, com todos os ministérios ligados à área de infra, de saneamento, de mobilidade, de habitação, de forma a realmente encontrarmos caminhos nesse momento de dificuldade. O Brasil está precisando de nós. Nós estamos passando uma fase, eu tenho bastante preocupação e creio que esta preocupação que tem me incomodado bastante todos os dias está no coração e na cabeça de todos que estão aqui, e todos que estão nos acompanhando e dos milhões que não estão nos acompanhando que estão muito preocupados com o país. Não adianta só reclamar, não adianta só criticar e não adianta só apoiar. O que nós precisamos é trabalharmos agenda boa, positiva e oferecermos a resistência necessária para as coisas que na nossa visão não são boas e nem positivas para o Brasil. Eu desejo a todos vocês que têm um evento muito bom, agradeço, reitero, agradecimento a todos que realmente fazem o dia a dia dessa importante cadeia produtiva, chegando aí mesmo a Galhães que trabalha com o ministro Kassab, que todos conhecem, tem feito um trabalho muito bom e também chegou depois que eu iniciei aqui, estou vendo o Juan Quiroz em Inves de São Paulo e o nosso Duarte Nogueira também, seja bem-vindo, nosso secretário e amigo. A todos um excelente dia e muito obrigado pela presença. Presidente Paulo Skaff entrega neste momento o caderno técnico do 11º ConstruBusiness às autoridades que compõem o palco. O que é o senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor? Obrigado. Para darmos continuidade ao Congresso. O Deconcic reúne mais de 100 entidades de todos os elos da cadeia produtiva da construção. E junto com elas, apresenta uma agenda positiva para aprimorar o setor e a economia brasileira. O programa Compete Brasil, lançado no décimo ConstruBusiness, importante canal de diálogo entre governo e iniciativa privada, traz um conjunto de propostas voltadas à indústria. A partir daí, foram criados grupos de trabalho focados em áreas específicas da construção para discutir o planejamento de obras desenvolvidas com ética, eficiência, transparência e responsabilidade socioambiental.